Cinco suspeitos de participar de um assalto milionário a uma joalheria em um shopping de Goiânia morreram em confronto com a Polícia Militar de Goiás. Segundo as investigações, os criminosos faziam parte de uma quadrilha de assaltantes de São Paulo. A polícia paulista identificou parte da quadrilha que atacou a joalheria do shopping Flamboyant, em Goiânia. Segundo as investigações, os criminosos são do bairro de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. O crime aconteceu no sábado, sete e meia da noite. Os ladrões invadiram a joalheria armados, renderam clientes e um funcionário. Em pouco mais de dois minutos, os bandidos levaram em uma mochila joias, cerca de 70 relógios de luxo e canetas. Nós sabíamos desde o início que essa quadrilha não era oriunda do nosso estado e que provavelmente tentariam fugir, retornar para o estado de origem. Na tarde de domingo, a Polícia Militar descobriu que os bandidos estavam escondidos nesta chácara, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Os bandidos teriam resistido e houve troca de tiros. Cinco assaltantes morreram no local. Nenhum policial ficou ferido. Todo o material roubado foi recuperado. Entre os mortos está Damião Rodrigues da Silva, de 36 anos. O suspeito usava um documento falso, em nome de Diogo Lopes. Ele tem diversas passagens por roubo e já foi condenado a oito anos e onze meses de cadeia. Duas mulheres que participaram do roubo foram presas na chácara. Segundo a PM, elas estiveram no shopping antes do crime e passaram informações sobre a movimentação dos seguranças para os comparsas. Ele está lá daquele lado e a porta está assim. Olha lá, amigo. Segurança de lá. Vitória Lohane Magalhães Novaes, de 20 anos, e Naine de Oliveira Santos, de 24, também são de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Naine tem passagem por tráfico de drogas. De acordo com policiais de São Paulo, as mulheres têm um outro papel na quadrilha. As joias seriam trazidas por elas até a capital paulista. Por chamar menos a atenção, elas teriam mais chance de escapar de uma barreira policial. Então, vamos lá.